E aí? Belezinha? Nego velho, estou aqui no aeroporto, aeroporto de Nagoya, estamos chegando aqui, e o que eu vim fazer aqui, neguinho? Vim fazer o seguinte, o parceiro, que o filho dele está chegando no Japão, mas por que eu vim aqui ver? É que o filho dele veio sozinho, neguinho, veio sozinho, um menino acho que de 11 ou 12 anos, saiu do Brasil sozinho, e vai chegar agora aqui no Japão. E eu, neguinho, é claro que eu não posso deixar de ver essa história, homem só já é difícil, um homem adulto agora imagina uma criança, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, neguinho. O pai é aquele menino ali, está esperando o bichinho chegar, vamos ver, vamos ver. É o seguinte, neguinho, faltam mais ou menos uns 5 minutos para o menino chegar e o pai dele está aqui, e aí? Conscioso, né parceiro? Mas como que é, o menino está lá no Brasil, veio sozinho, a gente que é adulto aí, que eu tenho 42 anos e eu tenho uma certa dificuldade toda vez que eu vou viajar para algum lugar, a gente não sabe como é que vai acontecer lá, o que vai, eu mesmo já fui umas 3, 4 vezes no Brasil, e toda vez que eu entro no avião eu fico meio esquisito. Agora uma criança, né? 11 anos, corajoso, né? 11 anos, safadinha, moleque sem vergonha, né velho? E o pai do outro lado aqui? Ansioso, preocupado, né? Como que é, o que você acha, como que você acha que ele veio, está vindo, na sua cabeça, o que está passando, uê? Cara, difícil, porque você fica preocupado, como vai ser a adaptação dele aqui, é complicado, né? Primeira vez dele? É, 11 anos, primeira vez dele. Vamos ver que, vamos ver, vamos esperar o menino chegar aí, velho, vamos esperar, vamos esperar. Olha o velho dele, né Gui? Ele vai chegar nesse aqui, ó, Frankfurt. Ó, então já está fazendo a bagagem, já está descendo, ó, está fazendo aí o desembarque, e a gente vai esperar, eleguinho. O que é isso? Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque, né? Só faz dia, véi! Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que o pai do moleque. Tô começando a ficar mais ansioso do que a mãe do moleque. Da hora!